Em um balneário litorâneo, a paz é estremecida por um perigo que vem do mar. O Johnny foi contado morto na praia. Uma cidade imobilizada contra um assassino sanguinário, cruel e filho da puta. Esse monstro tá acabando com a nossa gente. Eu criei meus filhos e meus nenos nessa terra. Nenhum monstro desgraçado vai tirar nós aqui. Ninguém sabia o que estava por vir. Já vi diversos ataques nesses 30 anos, mas nunca vi mandíbulas igual a deste filho da mãe. David! David! Saia da água já, David! Vencedor do Festival de Xerém 2005. E o prêmio Bougainville de Prata de Melhor Direção. Eu vou aí te pegar, seu garoto safado. Seu moleque, levanta. Saia dessa água aí. Saia agora! Saia já, David! Onde que é? Aqui, ó. Ih, rapaz, abridor, rapaz. Tá cheio de formiga, mulher, já. O Abridor Assassino. O Abridor Assassino! O Abridor Assassino! O Abridor Assassino!